Olá pessoal, apresentando Super Taper, uma Super Taper nova e uma usada, só nessa aparência que ela é Super Taper, está aqui instalado o motor da Senior, todas as peças novas, o cliente pediu e agora uma Max Taper, vou apresentar aqui então ruído, essa daqui vai ser um pouco mais ruidosa porque está com uma velocidade maior, está aqui o tacômetro e medidor de vibração, então vamos começar com decibelímetro e tacômetro. E aí 7100 RPM Uma máquina fantástica E por que que ela é maior A velocidade é maior do que uma Senio Porque a molinha que vai na Super Taper É diferente da Senio Então está aqui com uma balança E estou aqui com a molinha Do que é da Super Taper Deixa eu apresentar aqui Tirando o reflexo da luz Aqui Uma molinha Aqui Isso, 0,78 gramas Isso aqui é o da MedClip É da Super Taper Designer, Sterling É uma molinha mais fina Essa daqui Já é da Senior Pode ser instalada Isso aqui na Senio Sem problema nenhum Agora essa daqui Eu não recomendo Que coloque na Super Taper Ou seja Por causa disso 0,88 gramas Ele é mais grosso Ele é mais pesado Provoca uma tensão maior Então é por isso Que ele diminui um pouco A tensão Na Senio Então se colocar Esse daqui Nessa Se trazer por exemplo Todas as peças da Senio Na Super Taper Ou na MedClip Numa dessas carcaças De plástico Ela pode vir a Quebrar o suporte Dessa molinha Porque a pressão É muito maior E é por isso Que a velocidade É um pouquinho menor Então essa daqui A velocidade é maior Por causa desse motivo A lâmina Pressiona Tem uma pressão menor Entre elas Então se não lubrificar A tensão O gasto da energia É maior ainda E a rotação Também cai Então essa aqui É a Super Taper Com motor Super Taper nova Com motor novo Da Senio E Por que que eu Apresentei o decibelímetro E o Medidor de vibração Porque eu instalei Um motor da Senio Numa Super Taper Usada Com as peças Desgastadas Então se alguém Desejar colocar O motor da Super Da Senio Na Super Taper Simplesmente Não adianta Só fazer isso Tem que ver Se as peças Abaixo da lâmina Que é o suporte Superior da lâmina E o inferior Ver se não estão gastos E vou apresentar aqui Qual vai ser o resultado Então aqui Vocês perceberam Que a Vibração E a E o barulho É maior Vamos lá Vibração 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 Até a rotação Dessa aqui Está um pouquinho menor Faltou apresentar Para vocês O que acontece Esse daqui Com o cabo conectado Afinal Apresentei os outros Por que não apresentar esse Vamos ver o RPM Agora com a bateria plena E com o cabo conectado 7600 Ou seja Aumenta quase 500 RPM É claro que isso aqui É um teste Vocês não vão ficar Utilizando uma Super Taper Uma Cordless Com o fio conectado Vamos ver então Um RPM Desse daqui Com ele conectado 7600 Então olha só A peça desgastada De uma Super Taper Veja só o que acontece Com a lâmina Com a lâmina Eu pintei de branco Eu pintei de branco Para facilitar o contraste Um preto com branco Então olha só O movimento que faz Isso aqui Para quem quer trabalhar Com zero gap Acaba ficando Muito perigoso Se isso aqui Encosta na pele Acaba machucando demais Esse daqui Eu não pintei Até porque Ele está firme Não está tendo problema De movimentação Então esse aqui Trabalhado no zero gap Fica fantástico Pode ver aqui Não há movimento Até porque é tudo novo Também Então qual é a peça Que desgasta Vou abrir essa daqui Para apresentar Porque eu já pintei Ela de branco Para facilitar a visualização A lâmina Está retificada É uma lâmina usada Porém retificada Todos os dentes Estão inteiros Não está com ponta De agulha E está aqui A peça desgastada Olha o que que acontece Com essa pecinha É só trocar Essa peça Que resolve o problema Ou seja Tem um gasto Muito grande Só não está movimentando Mais ainda Porque o eixo Está aqui embaixo Porque ele abre Mais ainda E esse movimento Não pode acontecer Então está aqui Duas peças Uma nova E uma E uma velha Olha aqui Essa daqui é A velha Pintei ela aqui Justamente para facilitar A visualização Entre essa E a nova Que também está pintada Mas não está com esses dois pontos Olha aqui Como pode ver Ele tem uma abertura É esse jogo Que faz com que Essa lâmina Fique sambando Tem esse movimento Então de um lado para o outro Ele acaba Dançando Por a lâmina ser Um pouco mais larga É mais fácil visualizar Do que só olhar Essas peças E aqui A peça nova Então está aqui A peça nova Eu posso encaixar Só a pontinha Que ele para no lugar Essa velha Se eu fizer isso aqui Não vai parar Daqui a pouco A gente mostra Então está aqui Isso aqui Encaixado Olha aqui Está firme Não tem jogo Aqui dentro Então Qualquer coisa Que eu faça Aqui Ele está seguro Então se ele estiver Jogando Se estiver com uma rotação Muito alta Não vai ficar Fazendo esse Esse barulho Esse ruído Que está fazendo Por isso que ele é mais alto E aqui Como pode ver Não segura Se eu encaixar aqui Igual eu fiz com a nova Ele não para E olha Pondo a pontinha É porque o jogo Está muito grande Essa aqui não Essa aqui Só a pontinha É o suficiente Para segurar a peça Está aqui no lugar Para vocês verem aqui A pontinha É o suficiente Para segurar Todo esse conjunto Essa É a dica Atual Para vocês Motor Sênior Na SuperT Para quem perguntou Está aqui a resposta Serve E muito bem Desde Que Considerando as peças Novas a ser substituídas Então a principal peça A ser substituída É essa É o suporte da lâmina O pessoal conhece também Como plaqueta E também calha Ou suporte superior da lâmina Que é O trilho Também Trocou isso aqui Ele vai ficar Muito parecido com esse daqui Como o eixo é novo Ele vai ficar Eu posso dizer até que Igual A não ser que a carcaça Apresente desgaste Se apresentar desgaste Nesse escorredor Por falta de Limpeza Por falta de Lubrificação adequada Aí ele vai apresentar desgaste Aí não vai adiantar Tentar colocar o motor Da Sênior Numa SuperT Porque aí vai ficar Muito barulhenta Dica Atual